Ai, ai, ai De sucessagem, saber sem massagem Não há rejada, vai até tarde Sequência de sucessagem, sequência de sucessagem De sucessagem, sequência de sucessagem De sucessagem De sucessagem Sim ceguei Sim ceguei Sim ceguei Eu vou me dizer aqui Fora de berço Sim ceguei Sim ceguei Sim ceguei Sim ceguei Sim ceguei Tchau, tchau Tchau, tchau